20 horas e 45 minutos, pode se preparar pra dar muita risada. Ontem foi a parada gay, né? O seguinte, o TV Fama teve que apontar, levou o homem mais bonito, mais bonito do Brasil lá. E Geise Arruda, ó, atacou o BOF. TV Fama está hoje na parada gay. Galera tá toda animada por aqui. Só que dessa vez, a gente não podia vir sozinhos, curtir essa festa, né? Aí, pensamos em trazer quem? Editor, coloque agora a pessoa, as fotos da pessoa que nós convidamos para vir hoje na parada gay. E acreditem, pela primeira vez. Mr. Brasil 2011, Lucas, eu acho que você já poderia tirar a camisa. Agora que nós vamos ver, Lucas, lá, no meio, bora. André Gonçalves! Você veio num personagem, é isso? O que você acha? Eu acho que você tá um escândalo. Obrigado. Olha, eu trouxe ele pra parada gay, que é o Mr. Brasil 2011. Você acha que ele ia fazer sucesso com você na novela? Com certeza. A disputa lá é grande, vai perder pro Josué. Olha o que eu trouxe pra você, gata. Era tudo o que eu queria, um misto desse tamanho lá em casa. Tira o óculos pra ver os olhos, porque a alma do homem é os olhos, né? Eu aceito. Dá uma olhadinha na foto do garoto. Ai, era tudo o que eu queria na minha geladeira. Eu tinha que ver o material por dentro. Ai, eu tô de menor. Não dá pra você abusar muito. Não quero. Tô de regime. Não dá pra você abusar muito, porque o rapaz aqui tem segurança. Ah, eu deixo ele me bater um pouquinho. Quer experimentar, gata? Adoraria, eu gosto muito dessa net. Inclusive, eu me inspirei na boca, assim, desse jeito. Eu sou a Arinaja. Mas me inspirei nessa boquinha, nessa língua preta que nós temos, que é o charme especial dessa net. Olha, Adina, olha. Nossa, que delícia. Dá o frisão na nuca, não dá? Luísa Mariluca. Ai, é natural? Pode? É natural? Pode? Esse inverno, resolvi fazer algo diferente. Olha, olha que maravilha. Olha o abdômen, é todo rasgado. Olha, ao vivo. Você é rasgado na frente ou é rasgado atrás? Não é rasgado em lugar nenhum, só aqui, ó. Só na barriga, só. Tem muita calcinha lá em casa pra lavar nesse tanque, Andréia. Olha. Tornado de vez. Jayce Arruda, de princesinha, homenageando as cores do arco-íris na parada gay. E você se lembra, princesa, que eu ia te trazer o príncipe? É, você falou, né? Eu lembro. Promessa é dívida. Ele está do seu lado direito. Ah, é? Então... Ele é o Mr. Brasil 2011. É o homem mais bonito do Brasil. Que júri. Eu acho que é um bom número, né? Uma prévia do que ele tem. Nossa, nossa. Parabéns, né? É o seu número? Tímida, gente. Ela está tímida. É a primeira vez na vida que vejo Jayce Arruda tímida, desconcertada, sem saber o que fazer. Não sei o que eu faço, gente. Ai, meu Deus. Olha, você aproveita, porque as seguranças dele estão ali atrás. Ixi, Maria Danoso. Segurança também? Ela quer dar uma fomfom. Fomfom aonde? No bumbum? No bumbum. Pode, pode. O quê? A Jayce pode, vai. Natália e Diana, juntas na parada. Quem é a primeira vez que vocês participam? Primeira vez. Nunca fui nem no Rio, nem aqui. Natália também? Primeira vez. Primeira vez. E esse aqui, que está com a mãozinha atrás de você, na sua cintura, é o homem mais bonito do Brasil esse ano. Mr. Brasil 2011. Ele faz seu estilo? Faz. Claro. Hoje. Hoje tem, hein? O que é? Hoje tem. Pode sair, mãe. Elas fazem o seu estilo? Ele pode fazer também, né? Por que não? É. Você estava agora mesmo falando que estava com calor. Porque o tempo está abrindo. Aonde? A segurança que eu contratei, não viu? Eu acho que vocês vacilaram no momento, eu tirei uma marca de batom dele, que era vermelho. Se fui eu, não me lembro. Para tudo, porque ela deu amante. Nossa, meu Deus, hein? Está demais essa comissão de frente. Para tudo, porque ela deu amante. Amante? Amante? É. Deu amante, só que ninguém está. Amante. Só pode ser amante de todas. Amante!